Daniel, um assunto importante que certamente você vai ajudar a esclarecer para muitos que ainda acreditam que é um caminho, um atalho para chegar aos Estados Unidos pagando para pessoas que vão tentar fazer com que você chegue até lá por caminhos que não são os legais, caminhos que não são corretos. E isso custa muito caro, por exemplo, cerca de 20 mil dólares por pessoa. É isso mesmo, Daniel? Até mais, Pitólio. A gente vê muitos casos aqui de coiotes que cobram 30, 32 mil dólares e eles dão aí uma expectativa de contratação que acaba com certeza absoluta iludindo as pessoas, elas se endividam no Brasil e em outros países também, acabam fazendo loucura, vendem tudo, às vezes não tem muito, elas acabam vendendo o que tem e se endividando, pegando dinheiro com amigos, parentes e tudo mais para pagar esses criminosos que acabam depois se beneficiando não só da questão financeira, mas também do trabalho, muitas vezes até quase escravos que eles fazem com essas pessoas. Quem é o público-alvo? Daniel, quem é que cai nessa de contratar serviços de um coiote? Pitólio, por incrível que pareça, não é só o coitadinho, pobrezinho, desesperado, desempregado. A gente vê muita gente aí também que tem uma condição financeira, tem um nível de educação bom, poderiam ter sim uma capacidade intelectual melhor de saber discernir os riscos que eles estão fazendo. Então hoje a gente vê, em razão da instabilidade que a gente vê no Brasil, as pessoas ficam assustadas, apavoradas e acabam fazendo essa loucura. Daniel, e qual é a tua orientação? Para quem hoje busca, a gente sabe das dificuldades, de prazos alongados, qual é a alternativa para quem quer se livrar dos coiotes? E para mim não há outra alternativa senão a legal, é claro, mas qual é o caminho? Qual é a tua orientação? Primeira coisa, converse com o advogado. O advogado vai saber te dizer se você tem perfil ou não. E se você não tiver perfil, ele vai te dizer, olha, para este país não existe condição, mas talvez para um outro exista a condição de você tentar ir. Hoje nós temos diversos países aqui que têm necessidade de mão de obra muito grande. Se a pessoa não tem capacidade de pegar um visto de trabalho para os Estados Unidos, existem três, quatro, cinco países hoje que estão implorando por mão de obra. Se a pessoa pode tentar abrir a cabeça e tentar ir para um outro lugar. Se a ideia dela é realmente emigrar por questão de segurança econômica, um trabalho melhor, uma remuneração melhor, abre a cabeça, tenta enxergar outras oportunidades que não sejam a ilegalidade. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e agora também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos.